O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada nesta sexta-feira, 30 de dezembro, a um dia do fim de seu mandato, e embarcou no avião presidencial rumo aos Estados Unidos. O presidente deve passar o mês de janeiro hospedado em um hotel do ex-aliado e ex-presidente norte-americano Donald Trump. Na manhã de sexta, no Diário Oficial da União, o governo publicou uma autorização para que servidores públicos que vão ser assessores de Bolsonaro quando ele deixar a presidência acompanhem o presidente na viagem aos Estados Unidos. Bolsonaro viajou com assessores e junto da primeira-dama Michele Bolsonaro.